Ó, não liga pra minha roupa de hoje não, mas é porque eu roubei uma roupinha da Tereza Muita gente aí me perguntando, Sérgio, você não vai fazer um diário de gravidez? Sérgio, cadê o diário de gravidez? Então chegou o dia de eu fazer o famoso diário de gravidez Por que que só agora eu tô fazendo um diário de gravidez? Porque eu não gosto, só por isso Eu não tenho paciência nenhuma de assistir esses vídeos de diário de gravidez Mas tem gente que gosta, então pra você que gosta, tô eu aqui fazendo Provavelmente esse será o único Então é o seguinte, engravidei, né, beleza, ok, descobrimos Você tem o vídeo aqui da nossa descoberta lá na praia Comecinho eu sentia muita vontade de fazer xixi, muito banheiro, muito banheiro E aí tem gente que questiona, não é? Mas não é no final, quando o bebê tá grande, que aperta a bexiga? Também, porém no começo a circulação de líquido no corpo É mais intensa, porque o corpo falou assim Opa, peraí, tem alguma coisa aqui acontecendo Então ele tem que circular mais intensamente ali os líquidos do corpo E aí por isso sim a gente tem mais vontade Comecinho foi esse, aí dá um mal estarzinho Só que aí eu comecei a ter um enjoo Eu vomitei um dia, olha que vídeo lindo Xixi, vômito Eu vomitei um dia, mas eu acredito que foi por alguma coisa que eu comi mesmo, sabe? Não acho que seja por causa do bebê, não Mas eu tava tendo um enjoo pela manhã Um mal estar, assim, uma coisa ruim E no final da tarde, tipo, dava 6 horas da tarde Ah, era uma coisa assim, terrível Eu precisava ficar deitada Deitada e relaxar ali com a barriga, ficar pro lado E aí o ruim é que você acha que isso nunca vai passar Você vai falar, nossa, não acredito, 9 meses sentindo isso aí Não Gente, é assim que faz geração de gravidez? Eu não sei Mas aí passou, passou com mais ou menos 14 semanas, né? Todo mundo fala que são os 3 primeiros meses Mas não é assim uma mágica, né? Deu 12 semanas, pronto, agora eu estou feliz Não faço mal mais Com 14 semanas o negócio começou a melhorar Às vezes, hoje eu ainda tenho uma queimaçãozinha, assim Não chega nem a ser uma azia, mas Um mal estarzinho, mas não são todos os dias É bem raro Eu não vou datar a semana que eu estou Porque eu gravo meus vídeos com uma certa antecedência Então, assim, eu já tenho vídeos programados antes desse vídeo entrar Então eu não sei qual a semana que vai entrar isso aqui E eu confesso pra vocês que eu estou tentando Me organizar pra deixar os vídeos programados até o fim do ano Porque eu não sei como vai ser a minha rotina aqui com duas, né? As mães sabem que os bebês exigem mais das mães E eu que gravo, né? Eu que edito Então eu não sei se eu vou ter tempo pra isso Então eu estou tentando me programar pra deixar vídeos até o fim do ano Pelo menos um vídeo por semana vocês vão ter, se Deus quiser E eu estou correndo aqui pra isso Por isso que esse vídeo já vai entrar lá na frente Eu não sei que dia que vai entrar E é isso O que mais que eu posso falar? A gravidez da Tereza Eu não senti nada Eu só tinha um mal estar normal, né? De que existe um ser dentro de mim Mas nada de enjoo, nada, nada Da Tereza O único sintoma que eu tive muito foi sono Muito sono, muito sono Tinha dia que eu achava melhor eu não sair pra fazer alguma coisa Porque eu tinha certeza que eu não ia conseguir acordar depois por causa do sono E agora também, né? Tem as exigências dela E acaba que no ritmo que a gente adota com a criança maior A gente vai no embalo, né? Tem dias que eu deito cedo sim Mas tem dia que vai madrugada Teve madrugada aí que virou a noite do sino Então acorda Vira a noite do sino Acorda seis e pouco Vai trabalhar E segue o jogo O que mais? Tenho feito uma atividade física bem leve É um treinamento funcional bem moderado Só pra movimentar Faço a drenagem A drenagem eu faço desde o final da gravidez da Tereza Porque eu enchei muito no final da gravidez da Tereza Minha perna você apertava e ficava um buraco assim Como meu médico me disse Você não vai deixar de inchar por isso Mas com certeza eu vou inchar menos ou amenizar Tanto que teve um dia na greve dos caminhoneiros Eu tive que ir pra BH de ônibus A ida, ok A volta, eu voltei muito inchada Mas um inchaço de doer mesmo, sabe? Ah, o peso O peso eu acho que é legal falar Eu já tô hoje com o peso do final da gravidez da Tereza Porém, eu engordei menos Só que o que aconteceu é que Quando eu engravidei agora Eu já estava uns três quilos a mais acima do meu peso Meu peso normal é mais ou menos 65 E eu também não tenho neura de ser magérrima não Eu só gosto de me sentir bem e ter saúde Meu marido tá feliz até do jeitinho que eu tô aqui agora Ele fala que eu estou até mais bonita Então é isso que importa Se eu estou bem e meu marido tá bem Não tem problema o resto não Então assim, eu vou tentar manter aí pro finalzinho Eu segurar um pouco a onda Mas eu também perdi rapidamente Com a amamentação, você perde mesmo, né? E com a correria, né? Porque é uma correria sem fim Que você não tem tempo nem pra comer Acho que na verdade você emagrece Depois que você tem o neném Porque você não tem tempo pra comer Na hora que você tem o tempo pra comer Você se senta na cadeira As mães sabem O neném começa a chorar Vocês estão vendo até Minha bochechinha, né? Deve estar danchado O nariz tá começando a dar aquela inchadinha também Mas é uma fase É uma fase maravilhosa da minha vida E não tem problema Depois a gente recupera Depois a gente caminha Depois a gente faz ginástica Tô comendo muito mesmo Faz um pratão lá de comida Arroz, feijão Tem que comer A hora que eu posso comer é agora Então vamos comer Pra encerrar, uma coisa que é muito curiosa É que eu fico muito pensando assim Meu Deus Como que vai ser na hora que ela nascer? Quem vai ficar com a Tereza? Como a Tereza vai reagir com isso? Ela vai estar na escola? Ela vai ser de madrugada? Se for de madrugada Eu e o Felipe a gente sai correndo Quem vai ficar com ela? Sabe, umas coisas assim Mas ao mesmo tempo eu falo Não vos preocupeis com o dia de amanhã Não sei nem como, nem quando Nem que dia Nem que circunstâncias Claro que Deus já sabe de tudo Ele vai cuidar pra mim E confiar também na providência de Deus Que tudo vai dar certo Ansiosíssima pra ver o rostinho da minha filha Ansiosíssima pra viver de novo Eu acho que é ainda mais intenso Que você já experimentou esse amor de mãe concretamente Na hora que você vê aquela criatura na sua mão Nos seus braços E vai vivendo dia a dia É um amor que vai crescendo e aumentando Mas mais ainda eu fico ansiosa pra ver o encontro das duas Sabe, de como a Tereza vai reagir na hora que vê-la Às vezes a vozinha vai reconhecer Porque a Tereza fala muito com a minha barriga Brinca, abraça Certamente alguém vai indagar aí se a Tereza tá com ciúmes Zero ciúmes É claro que eu sei que na hora que nascer as coisas podem mudar Mas a gente tá trabalhando muito assim De que ela vai nos ajudar De que ela vai cuidar Eu guardei praticamente todas as roupas da Tereza Doei muita coisa, graças a Deus Doei quando ela era pequena Doei agora, né? Que eu vi que tinha coisa demais Aí ela fala isso também Quando alguma coisa que já tá deixando servir nela Ela fala, eu vou guardar pra Helena Ela tá vivendo bem essa espera Então é isso, eu não sei se eu tenho mais o que falar Acho que eu falei até mais do que eu esperava Não sei se isso é um diário de grandeza Mas se não for, fica sendo o meu estilo aqui Se você tiver alguma pergunta Pode colocar aqui nos comentários Que eu respondo todos os comentários que eu recebo aqui no canal Uma atenção, um carinho que eu tenho por cada um de vocês Se você gostou, deixe seu joinha Se inscreva no canal Ative o sininho pra você receber notificações E por fim, só posso pedir as suas orações Pra que tudo corra bem Que Deus possa conduzir tudo da melhor forma Eu sei que ele já está conduzindo Também conto com a intercessão de Santa Rita de Cássia Pelo impossível Que minha filha venha com muita saúde Pra que eu tenha muita saúde Falei demais Não aguenta A grávida não aguenta falar tudo isso Se você tá grávida também deixa aqui nos comentários Partilha aí sua experiência comigo Ah, tem um detalhe que eu esqueci de falar Muito importante, antes de encerrar A última coisa que eu vou falar Eu tô com a memória ruim, tá? Não sei se tiver ligação Alguém fala aqui pra mim nos comentários também Mas eu vou falar um negócio com você Eu esqueço Que Deus abençoe você E até o próximo vídeo Tchau